Oi pessoal, pra você que não me conhece, eu me chamo Giovana e no vídeo de hoje eu vou ensinar você que vai me assistir a limpar porracha de geladeira. Olha, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas olha a sujeira aqui, tá vendo? Você passa o paninho aqui e acha que tá tudo certo, mas olha aqui, vou ensinar você a limpar, vou até mostrar de perto, ó, tá vendo como tá sujo? Na parte de baixo também a mesma coisa. Então a você que não é inscrito, convido a você a se inscrever, a deixar comentários, a deixar aquele like e se embora pro vídeo, que o vídeo hoje é sem enrolação. Então, meus amores, você vai precisar apenas utilizar, ó, uma gotinha de sifre cremoso, esse já tá no final, ó, apenas uma gotinha. O que você vai precisar fazer? Simplesmente você vai pegar a sua esponja e vai passar, tá vendo? Parece mágica, ó, vou filmar de perto pra vocês verem que já vai limpando o mofo. É um tipo mofo, ó, ó, vai sumindo. E você consegue remover toda essa sujeirinha. Se não sair tudo, você apenas pega uma escovinha de dente, porque toda faxineira precisa ter seu kit de limpeza. Ó, vou pingar aqui em cima da esponja pra não sujar. Vou botar aqui pra vocês verem. Pra você que vai mexer, ó. E esse já tá no final. Uma gotinha e vem, ó, e remove a parte que a esponja não conseguiu remover com uma escovinha de dente velha usada. Usada não. Essa é utilizada simplesmente só na limpeza. Eu já tenho o meu kit de limpeza justamente para isso. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui o antes e o depois desta borracha. E aí você faz esse procedimento em volta da borracha em inteirinha. Depois, na parte, deixa eu molhar o paninho. Você vem com o paninho e remove, ó, e remove o produto. Tá vendo que sai tudo? Passa mais uma vez pra ter certeza que vai ficar bem limpinho. Ó. Mais uma vez a esponjinha. Porque é aquilo, pessoal. Fazer faxina todo mundo faz. É o que eu sempre falo. Mas ver os pequenos detalhes são poucas as pessoas que conseguem ver. Então é como eu falo sempre nos meus vídeos. Eu faço faxina, eu não consigo ver uma sujeira como esta e deixar. Eu tenho que limpar. Não adianta. É mais forte do que eu. É uma geladeira já bem antiga, mas tá bem conservada, entendeu? Então não adianta você vir limpar aqui a geladeira. Porque assim, tem pessoas que acham que você tem... Você só precisa limpar por fora. Né? Passar um paninho assim e tudo certo. Em cima... Não. Eu não consigo ver uma borracha nessa situação e deixar. Ó, vou te mostrar de perto pra vocês verem que ficou, ó. Bem... Tá vendo? Bem limpinha, ó. Saiu todo aquele preto. Vou mostrar pra vocês aqui. Na parte do freezer. Tá vendo? Tem manchas aqui. Ó. Tem mancha aqui. Vou fazer o mesmo procedimento nessa parte aqui do freezer. É a mesma coisa. Pra o vídeo não ficar muito longo. Ó, tá vendo que aqui tá tudo sujo? Então, vou fazer o mesmo procedimento e volto com o vídeo depois pra não ficar muito longo. Mas a você que não é inscrito, eu convido mais uma vez a você a se inscrever, a deixar comentários, a deixar aquele like. Aqui, meus amores, vou fazer na parte do freezer. Porque essa geladeira é inversa. Ó. Fazer na parte. do freezer. Como eu mostrei pra vocês antes, ó. Não precisa ter medo. Pode passar a parte verde da esponja. Porque isso aqui é borracha. Borracha não arranha. Então, ajuda a sair com mais facilidade. E o que não sai, você simplesmente vai lá e usa a sua escovinha. Que ajuda a remover. Ó. Pronto. Pronto. Com um paninho, você vai e remove todo o produto que foi aplicado. Nesse caso, o cifre cremoso. Mas você pode fazer isso com detergente, pode fazer isso com sapólio, com qualquer um. Vai fazer o mesmo efeito. Ó. vou voltar pra vocês aqui. De perto. Tá vendo? Que removeu todo, ó. Toda aquela sujeirinha. Então, é isso, meus amores. meus amores. Isso aqui, cadê? Tô vendo uma manchinha? Não. Isso aqui são os parafusos da geladeira. Então, é isso, meus amores. É aquilo. Faxina, qualquer pessoa faz. Mas fazer direito são poucas. Por isso que eu falo que tem faxineira e faxineiras. Tem as... Costumo dizer tem aquela brastempe. Tem uma... Não menosprezando nenhuma marca, mas... Tem aquela faxineira brastempe e tem aquela faxineira pés. Tem aquela faxineira boa e tem aquela faxineira meia boca. Quem não pode ter a boa, tem a meia boca. Mas, enfim. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. É isso, meus amores. Mais uma vez, eu convido a você que não é inscrito a se inscrever, a deixar comentários, a deixar aquele like. E, desde já, eu agradeço. Um beijo no coração de todas e todos que vão me assistir. E fiquem todos com Deus.